Oi, gente linda! Estamos aqui hoje no nosso último quadro do ano de 2020 do Construindo Pontes Gerando Negócio. E para o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre empreender de forma socialmente responsável. Nossa, Rose, você trouxe um tema como esse? Claro, gente! Vocês veem que nós estamos nos últimos quadros trabalhando muito fortemente a questão de planejamento para o nosso calendário de 2021. Falamos da importância das estratégias para vendas, compras, logística, recursos humanos, nossas obrigações com as partes interessadas no nosso negócio, financeiro, mídias sociais. E nada melhor do que nós também pensarmos a respeito da nossa responsabilidade como empreendedores com relação à parte social do nosso negócio. Sim, os grandes empreendedores, não importa o porte da sua organização, que vem conquistando uma marca reconhecida e uma marca lembrada pelos seus clientes e pelos seus parceiros, eles são socialmente responsáveis. E aí vem um recadinho para os nossos amigos empreendedores e empreendedoras. Nós inspiramos pessoas quando nós dedicamos parte do nosso tempo para auxiliar no desenvolvimento pessoal e profissional de quem nos cerca. Nós empreendedores temos uma responsabilidade muito grande, porque ao decidir empreender, nós movimentamos uma série de pessoas e uma série de processos ao nosso redor. Ao definir qual foco do nosso negócio, nós envolvemos colaboradores, nós envolvemos nossa família, nós envolvemos parceiros de negócio, nós envolvemos fornecedores, clientes, mobilizamos a comunidade ao nosso redor em função do nosso negócio. Olha quanta gente está envolvida no sucesso ou no insucesso do nosso negócio. Temos uma responsabilidade muito grande, sim. Inclusive, principalmente quando trazemos colaboradores para trabalhar conosco. A formação deles, o desenvolvimento deles, aquilo que eles poderão nos trazer de resultados, vai depender única e exclusivamente da maneira que nós agimos para com eles, da conduta que nós tivermos para com eles. E fica aí um recado muito importante para o meu amigo empresário, o meu amigo empreendedor ou empreendedora. Seja qual for o porte ou tipo do seu negócio, colabore com a sua comunidade, adquirindo seus produtos e seus serviços. Nesse ano que se passou, onde todos nós tivemos que nos unir para enfrentar um inimigo invisível, que realmente nos abateu econômica, moralmente, emocionalmente, mais do que nunca, nós precisamos valorizar o trabalho da nossa comunidade. Foi um exemplo de muitos empreendedores que se uniram aí para valorizar o trabalho da sua comunidade local, da pequena artesã, do pequeno fornecedor de marmitex, do pequeno comerciante, do pequeno, do meu amigo motoboy, motogel, do meu amigo do aplicativo. Então, todos esses empreendedores que se uniram para formar uma grande corrente de ajuda e de auxílio. E o auxílio não é só em doações, gente. O auxílio é realmente em você ajudar esse pequeno e micro empreendedor adquirindo os seus próprios, os seus serviços e os seus produtos. Então, nós empresários, nós empreendedores, em toda mudança que existe dentro da nossa sociedade, nos impactos que acabamos tendo em função de situações adversas como essa que nós vivemos no ano de 2020, nós precisamos sim apoiar a nossa comunidade. Uma outra coisa importante que fica de dica é, empresário, empreendedor, implante programas que visem a contratação dos nossos jovens aprendizes, dos nossos profissionais com deficiência e das mulheres vítimas de violência doméstica. É muito importante que nós, como empresários, como empreendedores, fortaleça o adolescente que está começando no mercado de trabalho. Vamos apoiar esse jovem, vamos ajudar na sua formação, para que eles possam crescer adultos seguros, fortalecidos, que tenha realmente uma segurança bastante grande sobre aquilo que eles pretendem realizar da sua vida pessoal e profissional. A pessoa com deficiência, ela tem tantas habilidades, tantas habilidades e nós deixamos passar batido o aproveitamento desses profissionais. e eles podem contribuir muito positivamente. Ao longo dos meus 25 anos de trabalho, de prestação de serviço, em diversos clientes por esse Brasil afora, nós tivemos a oportunidade de contar com profissionais que vieram agregar valor e nos impressionaram pela sua capacidade de superação, que muitas vezes nós mesmos não conseguimos superar os nossos obstáculos. E esses profissionais superam todos os dias novos obstáculos e podem contribuir muito com o nosso negócio. E nós temos, principalmente nesse período da pandemia, em que várias cidades tiveram um crescimento absurdo de violência contra a mulher. 15, 20, 30, teve municípios no nosso país com mais de 50% de aumento nos casos de feminicídio, de violência contra a mulher. Empoderar economicamente essa mulher, empoderar financeiramente, dar oportunidade para que ela saia desse ciclo de violência, é um dever de toda a sociedade. E nós, empresários e empreendedores, podemos fazer essa diferença. Nós temos a oportunidade de dar para o jovem aprendiz, de dar para o profissional portador de uma deficiência e para a mulher vítima de violência doméstica, que está necessitando da oportunidade de ter esse empoderamento econômico para sair desse ciclo de violência, a oportunidade de auxiliá-los positivamente através do nosso negócio. E se você, empreendedor, empresário, quiser fazer parte do time de líderes que inspiram, transformam e deixam a sua marca, não esqueça de colocar no seu planejamento do calendário de 2021 a inclusão, trabalhos, programas voltados à inclusão. Em todos os sentidos. Está na hora de investirmos na inclusão e na diversidade de gênero, na inclusão de jovens que estão indo para o primeiro emprego, a inclusão da pessoa com deficiência, a inclusão de mulheres vítimas de violência, reavaliar o processo de gestores da nossa organização para ter certeza que nós estamos trabalhando com igualdade, equidade de condições. vamos transformar e só está na nossa mão a capacidade dessa transformação na nossa sociedade e melhorar o desenvolvimento do nosso país sempre. Então, vamos ser líderes que inspiram mesmo, inspiram a nossa sociedade a melhorar cada vez mais. Ah, mas tem tanta gente aí que não faz nada? Não importa os outros, pense no teu negócio, pense no que você pode ser diferente e seja a referência. Bem, com isso, com esse recadinho, nós encerramos o nosso quadro de 2020 e voltamos em 2021, porque no meu planejamento da Alcântara Administração e Treinamento, eu coloquei a TV Web Moji Play dentro dos meus recursos para que eu possa continuar com vocês nesses nossos quadros para 2021. Eu sou a Rosa Alcântara, da Alcântara Administração e Treinamento. Foi um prazer enorme dividir o meu ano de 2020, que, sinceramente, foi de grandes conquistas pessoais e profissionais, graças a poder compartilhar todo esse conhecimento, essa experiência com vocês. A todos aqueles que nos acompanharam, meu muito obrigada, gratidão a todos vocês. Aos meus parceiros que contribuíram com os vídeos, dividiram comigo esse quadro, meu muito obrigada. Obrigada por estarem conosco. A todos aqueles que compartilharam, ajudaram na formação desse quadro, em especial toda a equipe técnica aí da Moji Play, muito obrigada. Vocês foram sensacionais no apoio ao nosso trabalho e eu desejo contar com cada um de vocês nos nossos próximos quadros em 2021. Não esqueçam, foco, 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 planejamento, mas planejar sem realização não adianta nada. Então, bora trabalhar juntos e nos encontrarmos, com certeza, com mais sucesso ainda no ano de 2021. Um ótimo final de ano para todos e nos vemos nos nossos próximos quadros em 2021. Foi um prazer estar com todos vocês. Grande abraço e até mais!